E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, num lugar muito escolarado, na praia. Dá pra ver, já deu pra ver. Ai, mano, tá na praia com essa roupa de golada, porque o meu chapa, eu vim de avião, né? Ai, fiquei oito horas indo do avião pegando friagem, eu não quero chegar aqui gripado. Acabamos de chegar no hotel aqui, mano, lindo demais, hein? Gente, isso aqui é um all-inclusive, grand bapho print, vocês vão fazer um review pra vocês, se vale a pena. Onde nós estamos? Punta Cana. Ah, agora sim, estamos em Punta Cana, na República Dominicana. Rapaz, a expectativa estava lá em cima, e eu vou te falar, acabou de chegar. O hotel, assim, nota mil. Nota mil. Estamos de roupa, estamos de calça, estamos todos assim, porque... Ué, porque aqui ia ficar pelado, só alguém, Punta Cana? Não, não, não liberou ainda o quarto pra nós lá, então a gente está dando uma volta. Cara, o negócio aqui é diferenciado. Vocês estão vendo nas imagens aí, né? Vamos lá. Esse aqui é o restaurante Cappuccino, que na verdade é só um cafezinho, mas gente, olha os doces. É uma cara boa, hein, Guilherme? É diferenciado o negócio aqui. Graçãzinho. Graçãzinho liberado, a hora que você quiser, coisas assim, coisas e tal. E aí tem Cappuccino, café quente, café gelado, café de todos os jeitos. E aqui tudo é muito bonito, gente, olha só. O teto do negócio, tudo muito bonito. Tudo com manutenção, né? Hã? Tudo com manutenção. Esse lugar é bonito e o povo vai deixar ficar velho, 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 velho. Um belo comentário aí, tudo com manutenção, tá aí. Não é verdade? É tudo com manutenção. Ela tá toda biruleib, que ela tá felizona, que ela encontrou um hotel Topson. Não, eu tô biruleib, porque menina, atrás da gente, no avião, viajou um bebê. Mas menina, pensa no bebê. O bebê gritava. Mas gritava. Ele veio gritar, ele gritou seis horas. Quando eu cochilava, ele começava a gritar. Eu tô assim, zumbizada. Tá zumbizada ela. A gente tá caminhando. Gente, eu vou te falar. Esse hotel aqui, ele é muito, mas muito grande. Mas num nível, você não faz ideia do tamanho que isso aqui. A gente andou de carro aqui dentro desse carrinho que vocês viram aqui. Cara, a gente andou acho que uns 10 minutos dentro do hotel. Avançando, tipo, lá do início do hotel pra frente até o mar aqui. A gente não chegou no mar ainda. A gente tá caminhando. E assim, é uma vilinha, né? Vocês podem ver todos os prédios. São todos iguais, tá? Ai, onde é que é o nosso? Que é o 500. Nossa, a gente ficou lá pra trás. Nossa, é 700. Não gostei, não gostei. E aí a gente tá sentindo ao mar aqui, ó. Rapaz, é muito vento. Vocês não devem estar nem ouvindo a gente direito, né, gente? Mas tudo bem. Aqui tem mais outro restaurante, ó. Aqui é o Platinum Beach Girl. Beat Girl não, Beat Grill. Depois eu vou explicar pra vocês que esse hotel você pode se hospedar aqui de duas formas. E eu vou falar pra vocês. A gente escolheu a Platinum, que ela acessa uns outros com alguns restaurantes a mais e fica nessa parte mais perto do... Do mar. Do mar. Só que a gente vai ver se isso vale a pena. Eu falo pra vocês. Mas a gente parou pra almoçar aqui. Esse é um dos restaurantes, tá? E eu vou te falar um negócio. O menu aqui é diferenciado, cara. É difícil entender o espanhol. É difícil entender o espanhol, mas assim, aqui são as entradas, né? Aí aqui, as guarnições, você pode escolher. É tudo incluso, tá? É all inclusive. Não são todos os pratos, tá? Tipo, aqui alguns você paga. Mas, cara, nem precisa porque tem muita coisa aqui interessante. O local aqui é muito bonito, cara. Tipo, tem toda uma arquitetura bacana. O espaço, tudo é bonito, cara. Ah, vou tá descobrindo que tem inglês também. É isso aí. Vamos que vamos. Aprendendo... É... Comecei? Como é que é? Aprendendo e não sei o que? Esqueci a... Vivendo e aprendendo, tio. É isso. Esse primeiro restaurante, ele é à la carte. Achei legal. Tem muitas opções, assim, que eu achei chique. O Guilherme mesmo tá comendo um fetutini ali. É um molho branco, camarões e aspargos. Você achou que o aspargo amargou, mas no geral gostou. Aí ele pediu uma batatinha assada. E eu pedi uma hamburguesa. Que eu ainda não comi. Mas a batatinha tá gostosa. Já chegou a sobremesa. Torta de maçã com sorvete. Aprovado o almoço, né, Guilherme? Foi o que o Guilherme falou. Esse prato que ele comeu foi melhor que qualquer outro prato que ele tenha comido lá em Cancun. Eita, tô filmando o teto. Gente, porque eu falei pra vocês quando eu gravei em Cancun. Que eu odiei as comidas do hotel. E como era o Inclusive, tinha que comer lá. Não ia ficar comendo na rua, que eu já tinha pagado. Melhor comer mal que gastar mais ainda, né? Aí não. É pagou o Inclusive e come na rua. Tem gente que ainda sugere isso pra mim. Se falar, você tá nadando em grana, né? E o meu hambúrguer também tava muito bom, viu? Complemento o que o Guilherme disse. Que é melhor que qualquer coisa que eu comi lá em Cancun. Em Cancun, gente, eu odiei aquela comida do hotel que eu fiquei específico, né? Agora bora a torre... Ah, eu achei que era a cereja. Enganação. Bem gosto de canela, topo, né? Mais ou menos. Porque o povo de fora não sabe fazer doce. Doce é com o Brasil, meus amigos. Ai, barriguinha cheia daquele jeito. O meu óculos gatinho. Botei um óculos gatinho dela porque eu não consigo abrir o olho aqui, cara. Meu óculos eu deixei lá na mala, ó. Cara, o sol aqui é forte. E o mar é azul. Top, top. Eu vou mostrar pra vocês mais tarde. Vou lá trocar de roupa. Na verdade é. Top, top pra ele. Ele é top e top. Eu tô rachando, eu aqui de linha. Tá de linha, meu. A gente tá assim, eu tô pegando fogo, mano. Tá louco. Deixa eu te falar, que lugar bonito, cara. Puta que pariu. Desculpa a palavra, hein? Sei que... É um lugar pra você ficar aqui dentro mesmo. Isso é lindo. Você tá passeando. É assim. Eu nem saí daqui. Hotel... Eu já vi que o negócio é bem lindo. Hotel totalmente completo. Qual que é a questão aqui em Punta Cana? Aqui é mais o foco em resort mesmo. Tipo, a galera vem e fica no hotel aqui. Curte o que tem no hotel. Tem muita coisa, tá? Tem muito o que fazer aqui. Tem muito restaurante. Aí tem várias festas aqui que a gente já viu no... Que cada dia tem uma festa, tá? E aí dentro do hotel. E a gente chegou na cidade aqui. A cidade não é muito bacana de você passear. Não tem muita coisa, tá? Eu vi que muito longe daqui. Perto do aeroporto tinha um shopping. Mas é muito longe. E eu acho que fica inviável da gente ir. Que é diferente de Cancun, né? Que Cancun é uma cidade mesmo. Dá pra você sair à noite, curtir. É bacana. Aqui eu acho que o ideal mesmo é tu ficar aqui dentro. Olha ela. Toda ela. Toda, toda, pimpona. Eu tô vendo o meu quarto. É o último do... 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 Iiii... Eu pedi meu dinheiro de volta. Ela tá tiririca. Porque ela não achou o quarto dela ainda. Que Marina achou o quarto dela aqui. A gente vai lá ver se já tá liberado, né? Porque libera 15 da tarde. E agora são duas, mas a gente vai tentar a sorte. Chegar lá e ver se já liberou. Aí aqui é um dos restaurantes, ó. Esse aqui é um restaurante exclusivo. Da linha Plat, não é isso? O Sorro, eu acho que não. O Sorro? Iiii... Então tu me enganou. O que tava dentro da recepção é exclusivo. É ele, né? É ele, ué. Tá vendo? Eu quero outra coisa. E aqui é bonito, né? Cheio dos bichinhos. Cara, tudo aqui é lindo. A grama é muito bem cortada. O cara que vem fazer a diária aqui, ele tá milionário. Não é verdade? Verdade. O jardineiro... Tá milionário. Vários bichos, a bicharada só. É, olha os bichinhos ali, ó. Esse com solto aqui, gente, ó. A gente tá andando aqui, ó. É a pavô e o pavão. Quer ver? Olha aqui. Vou enxergar perto aqui pra vocês verem. Eu não tô enxergando nada por causa do sol. Quem é esse? Não sei. A pavô e a pavô. É a pavô? E aí? A pavô é aquele azul, ó. Vocês tão vendo alguma coisa? Eu não... Gente, não tô vendo nada. Ixi! Eu tô virado pro chão. Agora que eu vi. Olha o pavô, mano. Olha aí que... Olha que fera. Ah, o pavô tá ali atrás, ó. Deixa eu tirar o óculos aqui pra eu ver. Olha ele atrás ali, ó. Tá vendo? Tá na minha taca, bicho. Olha que bonito que ele é. Rapaz! Olha o outro aqui. Eles ficam aqui de boa, cara. É o habitat deles, né? E é o meu pelos próximos cinco dias também. Agora sim, agora sim. Chegamos no quarto. Rapaz, esse é o quarto mais chique que eu fico aí na minha vida. Você pode ter certeza. Eu nem entrei ainda. Mas olha só o tamanho desse negócio, cara. Isso aqui é uma coisa bizarra. Vamos entrar aqui, ó. Ó, espelho meu, espelho meu. Portita, sim. Todo lugar tem que ter uma portita para entrarmos. Sim, sim, não adianta. Oropones. Olá, vamos lá, meus amigos. Se eu já estava curiando, eu vou... É que eu sou curiosa, né? Quem me conhece sabe. Aqui eu vou... É, já revelar pra vocês um segredo. Opa! Não tem um negócio no chão. Se eu tô de saudade, deixa eu ver tudo dentro. Olha o que tem, né? O quarto está em outro andar. É, meu. Olha lá, como é chique. Você que a tomada tem um USB, é um diferencial. É um diferencial, com certeza. O quarto está gelado, acho que o cara botou 10 graus aqui. Misericórdia. E ele tem tipo uma sacadinha aqui pra própria sala. Tem que ter cuidado com uma olhada aqui, ó. Né? O quarto está super cheiroso. Tá, acabou de ser vindo. Quando nós ficamos lavando, olhou aqui. Pra cá temos uma salinha, deve ser morada, um lugar desse. Rapaz, isso aqui era duas vezes o tamanho da minha kit lá que eu morei. Três, né, Marina? Aí tem outra TV. Rapaz. Outra TV. Duas televisões. Rapaz, isso aqui é chique demais, cara. Uma varandita, né? Oi. Opa! Deve estar travada. Sim. Vou até abrir pra você colar com esse ar gelado. Aqui tem o sudo da varandita. Uma varandita. Com um varal pra você pindurar seus biquínis. Aqui nós temos... Cara, sensacional, hein? Olha só. Uma vistinha. Que isso, cara? Esse lugar aqui é surreal. E o mar tá pra cá, ó. Bem pertinho aqui. A gente vai caminhar uns três minutos, eu acho. Deu de 50 mil no hotel que a gente ficou em Cancú. É. Foi o mesmo preço, tá? Lá tá a praia, ó. Lá no fundo, lá tá o mar, lá. Aliás, muita gente perguntou se o mar ainda fala preço e tudo mais. Gente, muda. Se eu viesse hoje, se eu viesse semana passada, era outro preço. É só vocês entrarem no book. Estamos no carnaval, gente. É, exatamente no carnaval. Foi um pouco mais caro. É só você olhar no book que vai dar o preço aqui da diária na época que você quer vir. Sem mistério nenhum. E a passagem é a mesma coisa. Os outros que eu paguei ainda você vai pagar. Porque eu realmente quis vir no carnaval, foi mais caro. Se eu tivesse vindo uma semana antes, tava muito mais barato. Exatamente. E é isso. Pra cá tem um frio do bar. Opa, errei o lado aqui. Nossa, a gente já visto o banheiro. Ha, tem banheiro. Que chique. Aí tem. O que é isso, gente? Rapaz, tem uns baby nights aí. Não vai quebrar não, pelo amor de Deus. Tem que beber, aí água. Uma recomendação que muita gente fez aqui foi beber água somente engarrafada. Aí eu vou beber só essas águas, vou ficar pedindo. Coca também, vou beber assim. Ixi, tá quentinho. Deixa aí. Coca, Sprite ali, eu acho que é uma cerveja. Um cafezinho, se você quiser isso. É isso aí. Cara, mas eu vou te falar. Você quer ver? Vocês viram que... Ah, isso aqui... É uma cama, tá? Eu já puxei, é uma cama. É uma cama, você puxa e você já estica aqui, ou seja, você pode botar mais um aí. Mas você tem que pagar na casa. Com certeza. Nossa, rapaz. E ali, e ali o que? É outro chuveiro ali? Não, aquela porta. Acho que é o vaso. Ah, é o vaso. É. Caramba. Nossa, tudo bem limpinho, viu? Tudo chique, é. Nossa, outra vibes. Tá cheiroso. É. Cara, olha. O que que é isso? Olha, sua irmã, o que que é isso? Poxa, um gato, acho que a mulher ali, vou esquecer de chegar mesmo lá dentro. Cara, que lugar chique, ó. Até o espelho aqui, é chique, tio. Aqui nós temos o que? Sabonetinhos. Ó, o pimental. Cara, muito chique, muito chique. Chique demais. Aqui nós temos uma jacuzzi. Bacana, mal cabe em uma pessoa. E aqui, o chuveirones, ó, chuveiro chique, ó, grandão, vai sair bastante água se Deus quiser. Vamos ver agora. Já liga aí pra nós, então, vai lá, aperta lá. Vai, vou tomar um banho, né? E aí, como é que tu vai desligar agora, doidona? Você que mandou eu ligar? Uai, que loucura, meu. E tu vai na minha? Olha isso, né, doida? Vamos lá. Agora eu me lasquei. Vai. Eu tô de pênis. Ih? Ah, amor, não tem que ir, né? Sua mão é maior, né? Cara, que loucura, meu. Estica a mão. Cara, até virou pra cima. Estica a mão. Quem mandou eu ligar? Ó, tem que tirar. É o sapato, é o sapato. Ih, vai ser cortar. Molhou muito, que exagerado. Ó, bem bom o chuveiro, ó. Molhou o Guilherme aí. Aí ali tem um shampoo, condicionador e tudo mais. E coisas assim, coisas e tal. Aqui é o ângulo daqui. Nossa, é enorme o banheiro, que loucura. Enfim, ó, tô aqui pra vocês do outro lado. Ó, o quarto fica ali em cima. A cama, na verdade, né? Parece um shake árabe, né? E a entrada ali. Sabe aqueles shakes? Cost shake. O motor do shake, ele é um árabe. Tô parecendo isso. Aqueles caras, rapaz, que isso. Chique, né? Chique mesmo. Chique no último. De noite aqui tá a coisa mais linda. Lindo demais. Filma os quartinhos, Guilherme. Vamos filmar os quartinhos. Pra pegar um carrinho desse aqui. Porque eu quero ir lá pro outro lado. Aqui é longe pra caramba. E é aqui que pega? Faz isso aí, daqui que anda dentro. Então tá. Ó, o carrinho é esse aqui, gente. Já mostrei pra vocês mais cedo, ó. Ó como é que tá as casinhas. Tudo à noite, ó. Tudo muito bonito, né? Tudo muito fairer. Espaço aqui é da hora. A gente vai dar uma volta aqui pra conhecer o espaço também, porque é muito grande. A gente vai ver algum restaurante. Vou filmar pra vocês. Calma, ela tá querendo, ela tá doida que eu filme aqui. Tô falando pra cá, é mais bonito. Vou filmar agora, quer ver, ó. Ó lá. Tô chocada, passada. Eu tô chocada, passada. Olha esse lugar, mano. Tem grande dia de manhã, que tem dois restaurantes. Olha como é bonita. Ela vai fazer uma reclamação lá. Olha como é chique aqui o lugar. Cara, tudo muito bonito. Tá louco. E aí eu queria que vocês me dissessem algumas coisas. Vocês podem ver que quando a gente faz vlog, a gente não filma à noite. Por quê? Porque as câmeras não têm qualidade, mas essa aqui tem uma qualidade melhor. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão achando aí. Dessa imagem da câmera aí, porque é o que eu falei, né? Noturno o negócio aqui. Mano, tudo muito lindo aqui. Eu vou lá ver o que a Mariana tá reclamando, porque ela é bichão na água, não se aguenta. Ela quer alguma coisa do frigobar lá que não tá gelando. Alguma coisa assim. Deixa eu ver, cadê ela? Olha ela lá, ó. Já tá tretando lá, ó. Cadê, cadê, cadê? Ih, rapaz, não consigo mostrar. Mas ela tá lá atrás, lá, ó. Rapaz, se vocês vissem aqui o portunhol da menina, ela arranha demais, hein? De eu resolvo ou não resolvo? Resolve tudo, ó. Falei com o cara que a banheira tá fazendo água suja. Me ensinou. Me ensinaste. Sim, me ensinaste. Que a água quente saía pouco. Também me ensinaste. Eu falei assim, a água quente tá saindo muito pouco. Aí ele falou assim, não compreendo. Aí eu falei, caliente, muito poquito. Ah, viu? Aí o cara falou assim, ah, ok. Bacana. Ele falou assim, tá bom. Não, entendeu? Ele falou assim, o cara vai lá arrumar. Aí o Guilherme ainda, e o Guilherme ele não fala nada. Ele só fica assim, ó. É só do risado. Fala do, fala do frigobar. Aí eu falei do frigobar. E ele aqui rindo. O frigobar não está gelado. Aí o cara, não, frigobar é só para... É como ele falou, é... É tipo assim, meramente ilustrativo. Ele queria dizer. Eu pensei, tá vendo? As pessoas falam assim, não sei. Só a pessoa fala fluente. Meu filho, eu gesticulo tanto que a pessoa na hora entende. Não teve conversa. Ele não foi assim, ah, ele demorou para me entender. Não, ele me entendeu em segundos. Porque sou muito expressiva. Não está... Água quente. Não está funcionando. Caliente. Poquito. Ou poquito. É. Eu joguei muita imagem em ação. Estamos assim, esperando o carrinho. Porque o carrinho que estava aqui que eu filmei. Foi embora. Enquanto a gente falava lá com o povo lá. Então a gente está esperando o próximo vídeo. Que é bem rapidão. Tem outro tamanho do mapa, para a galera? Vou mostrar aqui, ó. Olha o tamanho do lugar. É gigante, gente. A gente está bem aqui. Eu quero bem para cá, ó. É grande. Vamos aguardar aí. Chegar. Ele passa vai ser de 4 em 4 minutos. Chegar o carrinho aqui, a gente já... Ó, mostra esse restaurante. Esse restaurante, eu não vou nele. Por quê? Este é o soco. É muita comida chique demais para o meu paladar. E eu tenho um paladar meio difícil. Não, mas aqui é difícil mesmo. Aí é tipo tartar, salmão, caviar, rarará, ovo, tentáculos. Aí eu falei, não vou. É, não, aqui não... Salmão, aí eu não como. É, já não é a nossa praia. E aí vai chique, é ruim. Aqui dentro do hotel, ó. A gente parou agora, veio em umas lojinhas, que a gente pegou o carro, né? Muito rápido. Chegou, entrou. Já te traz aqui. Aí aqui tem um complexo dessas lojas, no caso, ó. E aí tem o restaurante para lá, que a gente passou agorinha. Depois a gente vai voltar lá nos restaurantes, mas... Olha que legal aqui o negócio. Fera, né? Eu sei que tem até barbearia aqui, tá? Que a Marina tinha falado. Olha os óculos aí, ó. Ah, vai vendo. Olha, gente, que gracinha. Uma gracinha, não é mesmo? 100%. O Guilherme falou que tem salão, de beleza tem salão, tem corte. O corte masculino custa 30 dólares. Você filmou ali no comecinho? Filmei. É um teatro, porque aqui também tem programações diárias. Aí hoje tem alguma coisa ali no teatro, já, já. Eu sei que vai ter um dia aí que vai ter uma tal da festa do branco, né? Amanhã. Amanhã vai ter uma festa do branco. O que vai ser essa festa? Não faço ideia. Olha o cassino. Olha, tem cassino. Tem várias coisas aqui, cara. Muito completo, viu? É um lugar para você vir e ficar aqui dentro. Aqui dentro. Para você não sair e fazer outras coisas. Sim, sim. Não vale a pena, até que você vai sair e vai pagar comida lá de fora. Aqui é a entrada do... Isso aqui é a outra recepção. É a outra pizzaria aí, ó. Aqui é a recepção do hotel, tá? A principal. Só que aí como a gente já está na Platinum, a gente entrou lá na outra, que eu falei que a Marina estava reclamando, é que lá é a outra recepção. Aí aqui tem os restaurantes, ó. Aqui é o focaccia, tem que marcar, mas eu já marquei. Eu não vi como é que foi. É, tem que todos os restaurantes aqui, quase todos, você tem que marcar. E é bem concorrido. Não, isso tem os restaurantes à la carte, que é esse aqui que tem que marcar, que são temáticos. italianos, japonês, e tem os buffet, os buffet são livres. Hoje tem os quatro buffet livres, esse é que tem que marcar. E aí por outro lado aqui, a gente estava ali atrás, né? Aqui é a recepção. Aí aqui tem um pub, ó. Eu quero ir nesse pub para comer uns petiscos. É aqui que a gente vai hoje? É, eu quero comer aqui também. Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos olhar ali ali. Vamos olhar lá primeiro. Aí depois a gente volta. Mas, cara, fera demais. Lindo. Tá comendo um franguinho ali, ó. Mas não tiver que o franguinho. Rapaz, o negócio aqui é bonito, cara. Ó, o mignonzinho de sorvete. Você pode comer tudo, meu povo. Cara, que legal aqui, meu. Ô, louco. Espera, hein. Ó. E você vai acompanhando com o Marina. Nós estamos postando aqui agora no Comarina os vlogs, hein. Vamos dar mais uma voltinha aqui com vocês. Pô, fiquei feliz que agora eu consigo mostrar as imagens noturnas, cara. Porque é muito difícil. Não é fácil. Essas câmeras aí de hoje em dia, poucas conseguem. E de noite que eu acho que é bonito de mostrar, tipo, as luzinhas e tal. Ó os coqueiros lá em cima no fundo assim, tá vendo? Meu, muito fera. No geral, aqui o negócio, vou te falar, que lugar, viu? Rapaz. Aí nós vamos decidir agora pra onde que a gente vai, tá? Acho que a gente vai ali no pub mesmo comer uns petiscos. E aí a gente mostra pra vocês. Vocês me desculpem, gente, mas eu também tava alimentando um pouco lá do Insta, sabe? Porque eles também estão acendentos com o conteúdo. A gente entrou aqui no restaurante espanhol. Espanhol? Não, esse lá espanhol, ele é o buffet principal. Ah, é o buffet, né? É enorme. Mostra lá, até onde vai? Não, gente, é um absurdo. Tu vai lá pro fundo assim, ó. A comida começa lá daquela parede lá de branca. Aí tu vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tudo acontece aqui, coisa massa, carne assada, sushi, tá? E aqui, ó, as sobremesas. Olha a fonte do chocolate ali pra você comer com... Olha aí a fonte. Loucura, meu brother. Ó, só de doce. Caramba, meu. Cara do céu. Diferente aqui, hein? Rapaz, vai lá no... A gente viu aqui a comida, que tá absurda. Minha pizza, sushi. Tudo que você imaginava. Macarrão. A gente vai lá no pub. Porque eu quero comer os petiscos. Vamos comer os petiscos. Se a gente ver que o petisco não é o bicho, a gente vem pra cá. Se a gente ver que o petisco é bom, a gente fica lá e depois a gente vai comer a sobremesa. A gente vem pra esse restaurante aqui e come só a sobremesa, não é verdade? A gente é um gênios. Gênios. É isso. Aqui é tudo a entrada do hall, ó. É, ó. Cara, que loucura esse lugar. Porra. Já estou perdida. Não, estou perdida. Nem eu sei pra onde que eu vou. Ó, estou chegando no pub, mas eu vou mostrar outro negócio aqui. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Gente, aqui é só um lugar pra você ficar bebendo. Olha que fera. Essa parede inteira aqui é de pinga, ó. Cara, que da hora. E o pub tá aqui, ó. É o 24 barra 7 pub G. Isso. Vamos que vamos. Tomar out's beauty nights. Ixi, tá caído. Mas a gente chegou pra animar, não é verdade? Agora que o negócio vai ter. Eu estou, gente, assim, encantada com as coisas aqui. É tudo lindo. Aí o pub aqui tá bem tranquilo. Achei que ia estar lotado. E aí tem o cardápio. Porque tem restaurante à la carte e tem restaurante buffet, que é igual esse que a gente tem agora. Aí você pode pedir qualquer coisa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra cima. Olha o tanto de tipo de hambúrguer que tem. Aí eu acho que eu pedi um nacho. Aí tem esse aqui que eu pedi, que o Uruguilher precisava, que é cassava. Achou? Muito ótimo. Aí eu pensei nesse sanduíche aqui, ó. Que é frango provolone. Alfaça, tomate e molho ranch. Aí tem as quesadilhas, que também eu acho que pode ser muito bom. Cachorro quente. Eu queria uma dessa aqui também, acho que eu vou pedir. Uma buffalo wings. Aqui eu queria tudo. Eu vou voltar aqui várias vezes. Nossa, até as sobremesas, Guilherme, que são boas, parece. A gente vai ver o que a gente vai pedir e eu mostro pra vocês. Dá uma olhada no lugar. Olha como é fera. É grandão, né? Tipo, tem dois andares. Aí aqui vai ter um show, provavelmente, não sei de quê. Tá passando um jogo lá em cima, lá, ó. A gente tá aguardando esperar chegar o que a gente pediu aí. Já vou mostrar pra vocês. E é isso. Isso aqui é só um dos bares, né? Dos diversos que existem. Cara, que lugar fantástico, viu? Rapaz, vou até virar pra mim aqui pra falar isso. Que lugar fantástico. Não é verdade? Gente, eu já fui lá. Papai. Só Deus sabe quantas vezes eu troco de hotel. É, isso é verdade. A gente sempre fecha os hotéis no Booking. É Booking, né? A maioria no Booking. Booking.com. E lá eles têm muita opção de você pode cancelar até, tipo, sete horas antes, nove horas antes do dia do negócio, né? E a gente compra os hotéis. Aí depois a gente vai pesquisando melhor. A gente cancela um hotel, aí pega outro. Aí esse a gente pegou, acho que já de início, né? E, cara, a gente ficou procurando outros depois pra ver se tinha uma nota melhor. Não. A gente chegou nesse aqui. Óbvio que tem outros melhores, mas muito mais caro. Mas eu acho que nem faz muito sentido, assim, tipo, esse absurdo. Vou passar pra ela aqui, o Galvão aqui quer falar. É porque esse hotel, eu quero falar porque esse é o meu setor. É o setor de triagens. Não compre hotel sem olhar a avaliação. Por que que eu faço muito no Booking? Porque lá no Booking as pessoas vêm e vão deixando as avaliações. E aí eu tinha um fator principal pra escolher esse hotel aqui, que era a questão da comida. Tiveram algumas pessoas reclamando? Tiveram, mas todos os locais a gente reclama. Tem gente que reclama do hotel mais caro que é aqui em Punta Cana. Mas dá pra você ver muito bem as avaliações. Ver avaliações só de brasileiros. Ver avaliações mais recentes. E aí é muito difícil você errar quando você der essas avaliações. Eu tô falando esse cara, assim, muito louco. Porque eu dormi e eu tava falando isso no Stories. No máximo, umas duas horas picadas, assim. Porque atrás da gente vê um bebê. Não é culpa do bebê, nem da mãe do bebê. Porque ele é só um bebê. Fofíssimo, aliás. Tava com uma coisinha de orelhinha parecendo um ursinho. Esse menino veio berrando de Brasília ao Panamá. Não é verdade? Não era chorando de leve. Ele veio berrando. Ele tava atrás de mim. Então na hora que eu pegava no cochilo, ele gritava. E aí eu tô meio atordoada. Porque eu com sono, não sou eu. Mas é isso. Sempre que você for reservar um hotel, gente. Veja as avaliações. No book tem um negócio legal. Quanto mais você vai reservando, você vai subindo o nível lá. E aí, nesse hotel mesmo, eu ganho um descontão. Eu sempre vou ganhando desconto em outras coisas. E a minha dica pra hotel... Eu realmente uso o book e a passagem aérea, gente. Eu não tenho dica. Eu entro em tudo quanto é a companhia que eu sei que faz aquele local. A Copa lá em Brasília tá muito forte. Porque ela tá... Eu fui pra Nova York pela Copa. Depois fui pra Los Angeles pela Copa. Vim pra cá pela Copa. Fui pra hotel por pela Copa. Porque em Brasília tá muito forte. E eles estão imbatíveis em preço lá. Mas eu sempre olho a Latam, olho a Gol, olho todas. Até achar a passagem mais barata. E essa é a minha dica pra você que quer viajar. Agora, chegar a comida, eu vou mostrar pra você. Mas eu tô encantada com esse local mesmo. Muito bonito, muito bonito. É chique, né? Não, e é cheio de coisa pra fazer. Tem programação. Parece uma cidadezinha mesmo. Até porque aqui foi o que o Guilherme falou. Acho que no começo do vlog. Não tem como você ir pra cidade. É muito longe. E tem pouquíssimas coisas aqui. É diferente lá de Cancún, que parece que tem mais comércio. Mas aqui só o hotel se basta. E eu venho pra cá, gente. É pra ficar aqui dentro do hotel mesmo. Porque se você for pagar ou incluso. Se for só ir pra comer, aí tu não bate bem, não. Tá aí relato de ela com Marina. Segue ela aí, por favor. Ela tem Instagram também. Aproveita e segue. Lá no Instagram, eu tô mostrando outras coisas. Ontem mesmo eu li um comentário. Talvez você esteja aí, moço. E ele falou assim, Marina, eu te sigo há anos lá no YouTube. Eu comecei a te seguir aqui ontem. E aí ele comentou, porque no Instagram eu posto uma mensagenzinha no livro que eu tenho. E ele postei essa mensagem, parece que foi feita pra mim. E ele demorou anos pra me seguir. Perdeu tantas mensagens lindas de um e de pai, sabe? Olha, você é vacilão, hein? Começou a seguir ontem. Nossa, que vacilo, hein? Falei, nossa, que praí. Já vai estar lá no meu coração. É. Queria mandar um abraço pro Marcos Paulo aí, que eu fiquei sabendo que é meu fã. Aí, ó. Tá aparecendo nos stories do Marcos Paulo e a Bruna. É isso aí, ó. Eu vejo quando você me marco com a galera falando. Viu? A gente vê tudo. 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 Ai, que vergonha. A gente vê tudo, meu filho. É um franguinho, ó. Um franguinho com... Não é óleo isso aqui, tá, gente? Segunda Marina é... É o molho. É o molho deles, tá? Por isso tá brilhando. E a batatinha. E a batatinha, é. Tá com medo do molho ser apimentado. Aí lascou-se. Agora eu tô tentando descobrir o que é kips. Kips é kips? Eu falo que você é marido, mas você viaja pros lugares sem saber falar. Ó como é que a gente viaja pros lugares, ó. Minha, a tecnologia tá aí, ó. Eu quero saber o que é kips. Também não sabe. A gente vai pedir, vai botar na boca, vai saber o que é kips. Na verdade, o Guilherme na boca dele, porque eu não como nada estranho, viu? Vamos provar o franguinho aqui. Delícia. É esquisito comer porque ele fica escorregando na mão, sabe, ó. Ali é apimentado, mas é gostoso. Bem gostoso. É apimentado, mas é bom, viu? Eu acho o frango daqui melhor que dobrado, não parece? Os frangos daqui são dominicanos. Vemos aqui na parte de cima, ó, mesa de jogos, os pebolinhas, coisas assim, os fliperamas e tals. Aí tem as mesas de sinuca pra lá. A Marina já tá entertida aqui, ó. Aqui tem uns quadros de alguns esportistas, muito bonito. Sofazinho da hora. Rapaz, fera, né? Seguinte, acabou de acabar a luz geral do resort. Nós tamo no meio do nada. A gente tava caminhando nesse sentido, pegar um carro. Vou falar a verdade, eu tô com o cu na mão. Ela tá. Olha aí como é que ela tá, se ela não tá. Não tô achando a menor graça, mas se ela tá acabando a bateria. Não, acabou mesmo, geral. Olha aqui, tá tudo em volta, gente. Não tem nada. Não tem nem o que filmar aqui. É, eu vou pegar o carrinho. Eu vou pegar o carrinho. Cadê o carrinho? Ali, né? Não, ele é uma pessoa vindo, Marina. Ah, não, eu quero pegar o carrinho. Bora pro lado que foi. Rapaz, lascou-se. Eu não enxergo nada pra frente. Para de gastar a coisa. Ela tá falando pra eu parar de gastar, mas eu vou ter que esperar o carrinho aqui agora. O cara agora deu um medinho. Eu não vou mentir, não. Não vou mentir. É isso. Nós tamo longe. Eu tô. Juro por Deus, eu desliguei a câmera. Eu olhei pro lado, tinha uma mulher vindo. Ela veio num silêncio. Ela tá atrás de mim aqui. Cara, eu tomei um cagaço. Tu tá maluco, bicho do céu. Ah, eu não enxergo nada, nada, nada. Bel Deus. Boito ou três só. A outra tá se cagando. Olha aqui ela. Papai, a gente tá no meio do mato. Pior que o filme da Bruxa de Blair. E o outro me papiando aqui. Eu quero ir pra algum lugar que tem gente. Parece que o povo sumiu. Tu não tomou um susto com essa moça chegando ali? Claro, por isso que eu quero sair aqui do mato. Que eu tô falando com o Guilherme. Todo lugar tem doido. É porque tá aqui que não tem doida. Não, não tem nada. Gente, não tem nada. Nada. Só a planta. Não tem nada. Tá vindo gente ali. Abre a luz ali. Bora dar pra lá. Fala comigo. Fala comigo. Buenos dias. Sim, estávamos sem luz. Agora estamos com muita luz, muito sol. Muito desespero ontem. Fiquei nervosa. Nervoesa. Temi por minha vida. Tava toda cagada. Aqui é cheio de bicho, gente. A gente tava no meio do mato. No breu. É agora que eu morro. É que eu não consegui filmar. Eu não consegui lutar e filmar com o jacaré ao mesmo tempo. Mas eu briguei com o ontem. Antes de acabar isso aí, o Guilherme tava falando assim. Aqui é cheio de pântano, Marina. Reparou? Deve tá cheio de jacaré. Aí acabou a luz. Ele no meio do mato. Tudo devagar lá. Eu morro de medo de jacaré, gente. Só quem sabe. É isso aí. Eles mordem a perna da pessoa e eles começam a girar arrancos. Estamos indo lá tomar um cafezinho. Aquela coisa e tal. Vou mostrar pra vocês o café de lá. Mostrar, claro. E o dia que tá... Eu vou dizer pra vocês. Até o momento, assim. Nossa mil aqui pro negócio. Estrutura, comida. Comida. O que eu falo pro Guilherme? A gente tem que ter bom senso. A gente tem que falar da brasileira. Então, quando a gente compara com os resorts do Brasil. Tipo, a comida do Japaratinha. Muito melhor. Ah, que você fez assim. Eu falei que foi. Tô tipo assim, com a mão assim, concordando. Concordando. É. É porque é a comida nossa que a gente tá acostumada a comer. Que você cortou comidas regionais. Mas muita coisa que eu consigo comer e eu sou uma pessoa chata pra comer. Então tem muita opção mesmo, assim. De tanto coisas do mar, sem ser do mar. As carnes eu achei gostosa aqui também. O frango tava delícia ontem. O frango eu achei melhor que o nosso lá. É, tava mais temperado. As galinhas aqui são diferenciadas. É, elas cacarejam de outro jeito. Né? Ah, você cacarejou do mesmo jeito. Não, essa é diferente. Deixa eu ver o outro. A galinha republicana. Pera aí, deixa o povo passar aqui. É, senão o povo vai achar que eu sou meio estranho. Se o pessoal passar aqui, ó. Do Brasil é. Aqui, entendeu? É diferente. É um negócio diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Estamos chegando aqui. É o mesmo restaurante que a gente comeu ontem. O almoço. O almoço. Mas aqui também tem um café. É que ele fica mais perto da gente. É. E ele fica na beira da água. E ainda não mostrei a água pra vocês, né? Vamos mostrar agora. Olha a cor da água agora. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem uma piscininha aqui já, ó. Um bar. Piscina, bar. Meu, aqui é bonito. Olha a cor da água. Você tá vendo o óculos. É isso aí. Temos que tirar o óculos pra ver a imagem real. O problema é que eu fiz a cirurgia do olho, gente. Eu nunca mais consegui abrir o meu olho no sol. Ó, mas eu fiz também, tá? Tô falando isso. Parece que quem fez cirurgia não consegue enxergar, hein? É, mas cada um com cada um. Só que tá um ventinho. Eu sei que vocês estão ouvindo um barulho de vento aí. Mas vai ter que ser, gente. Fala mais alto que o vento. Fera demais, ó. Rapaz, tudo muito bonito. Nossa senhora. Que ainda não sai o sol, o sol, tá? Tipo, ainda tem um pouquinho. Já chegamos aqui e já vimos que não é. Que é a la carte, gente. Que é um buffet. Buffet, buffet. Os restaurantes que são a la carte, eles são sempre a la carte. É. Você pode pedir o que você quiser, mas aí eu prefiro no café da manhã, né? É, eu quero... Enxergar elas todas e ir escolhendo. Vamos lá no outro, que é aqui do lado aqui. Você vai com a gente. Vamos com nós, fio. Que não é no com nós. Agora é no com Marinos Lagers. Ó, deixa eu dar uma dica do protetor solar. Você tem que passar antes da exposição do sol. A gente vai chegar na praia e começar a passar protetor nosso. Você passa lá, passou no par, no rosto duas camadas. Deixa secar pra garantir a proteção. É, é. E eu não faço maquiagem. Porque a galera perguntou ontem. Isso aqui que eu tô é um Balmy da Vizela, que eu tenho um ponto de 15% que ele já tem cor. E eu nunca nem faço máscara. Só que eu tava com a máscara pra prova d'água, eu falei, vou testar. Porque só a pessoa que vai pro marco levando caldo. Aí não faz sentido, né? Eu vejo o povo se maquiando, eu falo, só será que a galera fica tomando bronze. Porque a galera que fica no mar tomando água, não tem sentido passar a base. Vai sair tudo. Cada caldo que eu levo, só Deus sabe. Meu cabelo vai parar lá na vontade. Não é verdade. É isso. Vamos lá, mostrar pra você cara que lugar lindo. Nossa senhora. Ó, outra vez que eu gostei desse aqui. Tem muita cadeira na praia, que lá no outro, que assim... Eu mostrei isso outra vez, né? É por dentro na areia? Vamos por dentro na areia. Tá no... São cinco cadeiras na praia. É, não, aqui tem muita. E o povo marcava as cadeiras tudo. Aí a gente não conseguia sentar. Seguinte, chegamos aqui, hein? Chegamos aqui. Ó, o negócio é completo, viu? Muita comida. Muita fruta, muito suco. Ó, tem os... Ali as frutas. É até salada aqui, ó. Se você já quiser comer uma saladinha de manhã cedo, ó. Isso aqui é coumarina. Ó, as frutinhas. Aí lá tem os omelete. Pedir aquela omeletinha. Ela já botou pra dentro ali no croissant, no donut. É isso. O que é outro chá? Viram como habla espanhol? Outro chá. Que no caso é sá. Outro sá? Em espanhol, chá é sá. Eu vi o cara com outro sá. Só que eu fiquei sá. Como é que eu falo, ela não entende. Aí. Agora é... Aí aqui você pede água quente, aí você faz seu chá aqui, aí o café eles trazem. É uma coisa diferente que a gente achou. Olha o que, né? Água caliente. A chica se o trae. Ah, sim. Obrigado. O que é um negócio de lear. Água caliente. Água caliente. Água caliente, querido. Você viu? Eu resolvo tudo. Ah, está errado. Não tem problema. Eu resolvo. Echar caliente, água. Água caliente. E a pessoa. A outra chica vai atrás. Está tudo errado. Sí, pero... Pero que sí, pero que não. Pero es la vida. Arranjei um dos que eu queria. O black tea. Aí, o black tea. É porque o outro era camomil. O Guilherme vai tomar chá verde. Estou nem aí. Viu como ele é? O importante é tomar, gente. É isso. Olha lá. Toma entendimento. Vamos dar uma provadinha aqui, que eu já provei, mas vou provar para vocês. Olha lá. Chegou minha água caliente. Sinal que me comunicou bem. Delícia o croissant. Coloquei lá para esquentar. Maravilhoso. O Guilherme está rindo. O Guilherme, deixa eu mostrar ele. Ele fica com medo de falar errado com os outros. E aí fica a minha dica, não só para o Guilherme, mas para todo o Brasil. Fala errado mesmo. As pessoas entendem. Eu falo umas palavras em português, algumas em inglês e outras em espanhol. Consigo tudo o que eu quero. E no mundo todo, viajo para qualquer lugar e eu consigo tudo o que eu quero. Quero ver no Japão como é que vai ser. É. Nunca comi coisa errada. Falar, ai, pedi uma coisa, deram outra. Não. Porque é de homebrio. Croissant quentinho, delícia. Esse também delícia. Esse aqui eu vou comer agora. Tomate encostou aqui. Meu, tomate na boca. Que delícia. Desquipa. Desquipa, desquipa. Delícia também. É isso. A gente já comi ele fora, na beira da praia, mas o Guilherme não quis. Agora, a próxima take que vai aparecer é o Guilherme falando em espanhol com as outras pessoas. Ele fala assim, tem que passar a vergonha. Vamos deixar a Marina passar? Já que um de nós tem que passar, por que eu não deixo ela passar? Não é, Zé? Pra que dois, né? Sim, pode. Não, pode. Não, então, mas agora é você, o escolhido. Não tem problema. E agora fala. Há, eu falo assim, Marito. Calma. Acá, Marito. Há, eu falo muito em mirogo, que rogo com meus amigos. Aí. Código Arsoni, tipo, hablando com argentino, chileno. E agora não queres falar? Não, não. Aqui tem um pouco de vergonha, assim. De novo. E o povo não liga não, gente. Liga não. Já demos aquela encostada aqui, ó. Coqueirinhos e tudo mais. Palmeirinhas. Vou mostrar pra vocês aqui. Estamos mais pra trás hoje do mar, porque ontem a gente ficou... Muito vento. Muito vento lá na frente. Aí, pra filmar aqui pra vocês também fica muito ruim, né? Aquela ventaninha, aquele barulhão e coisas assim. Mas, cara, aqui é confortável, aconchegante. Não é verdade? Achei. É. É mais. Aí, aqui, ó. Tipo, a quantidade de sombreiro que tem, sei lá como é que chama isso, tá? De cadeira, de... Meu, aqui não tem como você falar assim, ah, não tem vaga pra eu ficar. Não, você fica confortável aqui, ó. Ó, macio. É isso. E aí, tá ela agora se preparando pra fazer uma série de fotos e coisas assim. Olha o biquíni dela que ela falou que comprou lá na Shein. O link tá aqui na descrição do vídeo. Shein. Você quer o... A gente é só cultura. É Sheinside. O nome do site é Shein. Você quer o link desse biquíni? Tá aqui na descrição do vídeo. Da saia também. 30 reais a saia. E aí, eu comprei várias coisas. Tudo aqui na descrição do vídeo. Compre. É isso. Seguinte. Aconteceu muitas coisas. Já choveu. Já esfriou. Agora abriu um sol. Mas agora já são meio-dia. A gente veio num restaurante aqui, igual que eu mostrei ontem à noite, daquele grandão. Só que aí só abre uma da tarde. Aí a Marina aqui, ó. Tá embriagadaça. Vocês falam, ah, ela não bebe não sei o quê. Ela tá aí, ó. Embriagada. De suco. Que são bebidas sem álcool. Aqui também tem. Estamos aqui naquele bar que eu falei, ó. Tá vendo, ó? Estamos no bar e ela tá aqui com um gasga. E sei lá o que que é. Tá meio leibes. Esse aqui tá com gosto só de água horrível. Esse aqui é um concentrado de morango. Com suco de nariz. Esse tá gostoso. Cara, o ventiladorzão aqui é grande. Brabo. Nossa, doce. Só o açúcar. Mais tarde tem a academia. É nóis. Enquanto não abre ali, ó. Viemos comer a entrada aqui no pub. Aí eu pedi umas onion rings. E eram só seis. Mas o molho está delicioso. Falei pro Guilherme. Aqui parece que eles não querem fritar as coisas direito. É tudo meio murcho. A batatinha molenga, assim, sabe? Era mais um minutinho de fritura. E ali é a quesadilha. Prova aí, Guilherme. É a quesadilha. Branca que só, coitada. É bom que venha pouco, que aí não desperdiça. Boa? Ok. Já já vamos almoçar. Estamos aqui, agora sim, comendo... Macarones. Pratito de macaroni, aquela coisa e tal. Tinha muitas coisas estranhas. A gente não sabe, cara. E não quis provar. A comida deles aqui é diferente. Aí também tem vários tipos de comida, né? Aliás, o alacartre pra gente fica mais fácil. A gente pegou macarrão. O cara morre o macarrão na hora. Exatamente. Vamos comer. Prova aí. Estás bueno? Si? No? Si? Ah, muchas gracias, señores. Muito molho. Muito diferente. Vamos comer, vamos comer. Rapaz, aqui tudo muito limpo. Muito limpo. O tempo inteiro os caras estão limpando. Não tem nada no chão jogado. Nada, nada. Grama cortada. Comida braba. O ambiente, a música é boa. Não é quente aqui. Os caras estão ventilando o sistema de, né? De ventilação aqui, muito do bom. É isso aí. Até agora tudo muito, muito aprovado. Não é verdade? E bora comer. É Penny, né, o nome? Uhum. Muito bom, viu? Com a vacaninha. Boa. Diferenciado o macarrão aqui. Nossa, muito bom, cara. Olha, pra cá, ó. Ó. A câmera me acompanha e tal. Aí é da hora. O outro ali tá regando pra comida ali, ó. Eu já comi meu pratão de macarrão e ele ali, ó. Ele quer dormir. E aí eu já fui lá na sobremesa, peguei pra ele aqui essa gelatininha. Tô pegando com a mão. Só pra vocês verem o tanto que ela é dura. Olha a gelatina, gente. Tá aqui, ó. Ela, ó. Ela é dura. Olha a gelatina aqui, gente. Tá vendo? É ele que vai comer mesmo. Aí essa aqui também é uma gelatina. Tá, mas vocês viram a gelatina aqui? Ó aqui, ó. Ela aqui, ó. Eu peguei um bolinho. Isso aqui é outra gelatina. Bora provar. O negócio rosa é tipo uma gelatina também. Ó. Tem gosto de alguma coisa do Brasil. É porque eu fiz essa cara estranha porque eu achei que era de morango. Ele não é. Tipo de canela. Tipo de canjica. Que loucura, né? Cravo e canela, sei lá o que. Não gostei. Vamos provar o bolo. O bolo é gostoso. Agora bora a gelatina do Guilherme. É dura que sobe. Nossa. A azedinha. É a melhor gelatina que eu já comi na vida. E ela é bem consistente. Bem, bem consistente. Só não gostei do coração. Eu sabia que era uma mais folha. Mas às vezes eu só teimo. É o resto delícia. Agora seguimos a lavar a la frente. A Maria também está me mostrando os bichos. Minha aqui é cheia de bicho. Cheia de bicho. Está mandando no carrinho. Olha, esse é bonito. Pavão, os pavones. Os pavones e coisas assim. Aqui é esse. Olha lá. De cadê eu passei o palô de um milhão? É... Ah, esse aqui. Ah, aqui é o Tartufo. É um jovem nesto. E também ele é um restaurante... Indiano. Indiano. Ele é um restaurante indiano. Caramba, aqui é muito fero. É, tem uns parques ecológicos aqui. Mostrei pra vocês, né? Ontem. Aqui é quase uma reserva florestal. Muito lindo aqui, viu? Rapaz, a gente está tentando estimar quanto que o povo gastou para construir este hotel. O Guilherme estimou em um bilhão. Um bilhão de dólares, eu estimei. Ó, os pavones. Estimei. E fiz meus cálculos já com quantos apartamentos tem. Baseado em nada. Baseado em nada, gente. Só na quantidade, só no espaço. Só no espaço, é. Meu, é muito dinheiro aqui, filho. Rapaz do céu. Estimativas sempre temos. O quê? Estimativas sempre temos. O estimativo é um bilhão. Coisas que não são da sua conta, mas você gostaria que fosse. Exatamente. Quanto gastaram. Quanto gastaram aqui? Curioso, nada. Eu, jamais. E é longe, cara. Está vendo? Nós estamos andando há um tempão. A gente chegou na metade. Essa aqui é a metade do terreno do hotel. Vamos dizer assim. É, mas a gente já começou no começo. É, a gente não começou antes. A gente estava no meio. Aqui é bem a metade, tá? Aqui é a reserva. Se você jogar no Google Maps, aí escreve assim. Gran Bávaro Princess. Gran Bávaro Princess. Igual eu estou escrevendo aqui embaixo na tela. Coloquem no Google para vocês verem. No meio, esse mato que é o pântano, é a parte verde que não tem nenhuma construção. Esse é o meio do terreno, no caso. E aí, agora a gente já está chegando nas outras partes, não é verdade? A gente está chegando nas outras partes. Estava não. Não, está chegando nas outras partes. Olha lá, é o passeio ecológico. Aquela ninguém agora está seu. É. Temos uma desaparecida. Para vocês, não. Porque a gente simplesmente voltou agora. Tem um segundo que a gente sumiu. Choveu de tarde. Estava mostrando, né? A gente ficou só rodando, almoçou. Pelo baixo que eu vou passar lá. Só almoçando. Almoçando e coisas assim. Entendeu? Agora abriu um sol de tardinha, só que a gente já está o quê? Já estamos como? De tênis? Você nem se mostrou. Posso fazer um comentário? Vai, faça. Aqui, para entrar em alguns restaurantes, tem um dress code. Eu achei isso muito ridículo, porque o negócio fica na beira da praia. Aí, homem, por exemplo, não pode entrar de Havaiana. Sandália assim. Ou aquela sandália que prende no pé. Tipo o de Jesus. Que eles falam que tem que ser sandália. Sandália Jesus. Tipo o sandália que prende no pé. Ou o tênis. E bermuda tem que ser assim, ó. Só acho que eu falei para ele, ó. Tipo jeans, alguma coisa assim, sabe? Tipo mais social. Não pode entrar com roupinha despojada. Eu achei meio ridículo. Sinceramente. Não achou? É? Tipo o negócio na beira da praia. Dress. Fazer o quê, né? Demoder. Que negócio demoder. Seguinte, já passou aí uns 40 minutos de vídeo. Até agora a gente não mostrou a água para vocês. A gente não mostrou o mar hoje. Hoje? É, naquela hora que eu mostrei lá nas cabaninhas, estava nublado. Aí tu ratiou, tu ratiou. Aí eu não vou mostrar o mar nublado, porque as pessoas falam assim, meu, não vale a pena. Nossa, você estava azulíssimo. Porque o mar está azul agora ali. Se Deus quiser, nós vamos mostrar para vocês, se Deus quiser. Agora já é 6 horas da tarde. Aqui é o inverno agora. Por que a gente veio no inverno? Porque falam que no verão tem chance de dar até furacão aí, o povo disse. Diz que a água fica bem suja, com muito sagarço. Que é a melhor época para vir de dezembro a março. Agora é começo de fevereiro. Mas faz um frio, é 25 minutos. Eu estou aqui com essa regata, mas já estou cogitando voltar ali e pegar um paninho, pelo menos. É, se você vacilou. Vacilei, eu estou toda arrepiada. Minha cabeça molhada. Tem um vento aí para vocês? Com certeza tem, né gente? Vai fazer o quê? É vento. Não tem o que a gente fazer, não é verdade? Para. Para tudo? Vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Você vai ficar na areia com seu papai? Ah, fazer o quê? Eu aqui, paradisíaco. Brabo demais. Tem por dentro? Nossa, que imagem, hein? A galera está tentando fazer o furacão na areia. Deixa eu ver. Cara, finalzinho de tarde aqui. Olha como é bonito. Não, pior que nem está tão azul o mar agora. Já tem mais sol. É, já tem pouco sol. Não, hoje de manhã cedo estava muito azulzinho. Amanhã eu venho aqui de manhã cedo e eu mostro para vocês, sem falta. Juro por Deus. Mas vocês já viram nas primeiras imagens, né? Olha que fera a cena. Que legal, né? Nossa, lindo demais. Cara, é demais. Nós estamos num deck aqui em cima, mas está uma ventania. Não sei se vocês não estão ouvindo nada, eu acho. Mas que lugar bonito. Olha atrás de quem, cara. Olha a cor do mar lá que eu falei. Olha a pedra. Vamos lá. É... Agora? 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 Agora. Ah, só de novo aí. Vamos começar aqui de novo. Pera aí, vamos de novo. Olha aí. Gente, eu estou aqui em cima do deck. Olha só. Olha lá. Ai, que podre. Os meus compradores descem na ladeira. É isso aí. Só quem viu os logs aí, sabe da parada. Meu, que ventania. Vou virar a câmera aqui, pera aí. Mas ninguém está ouvindo nada. Ninguém está ouvindo nada. Vou falar mais alto. Olha isso, cara. Ó, aqui que a gente estava aqui hoje de manhã cedo, que eu filmei, ó. Vamos dar umas cabaninhas. Aí os hotéis estão ali dentro, ó. A gente está no negócio alto aqui. Meu, que lugar bonito, né? Aqui é um bar. Se quiser. Deixa o caneco. Eita. Opa, já vai? Já chegamos no italiane. O primeiro. Esse é o focaccia. Restaurante focaccia. Marcar, no caso, você tem que marcar uns dias antes para conseguir uma vaga. Muito bonito, muito aconchegante. Eu já quero comer uma burrata de entrada e nós vamos avaliar para vocês. Aqui tem pizza em massa, mas a gente vai focar em pizza porque eu marquei outro italiano outro dia que a gente vai focar em massa. O que é? Foca do que ele quiser, né? E eu, no caso, vou focar em pizza. A gente só aparece comendo, né, gente? Mas é... É isso. Essa é a ideia do resort aqui. A WinClusive é isso, né? É porque eu falei. Não consegui mostrar muita coisa da praia porque choveu hoje não é ficar mostrando um negócio na chuva mó feio. Aí vocês olham e falam assim, nossa, que lugar deprê, não sei o que. Não, não. O lugar é coisa mais linda. Linda, linda. Só que com o sol fica muito mais bonito, cara. Então amanhã, estou torcendo aí para que tenha um sol para a gente amanhã mostrar para vocês, tá? É isso, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sono. Vamos ver o que nós vamos comer aqui. Vou mostrar para vocês também. Chegou na burrata. Está muito dura, muito dura. Vai dar uma prova aí. Gostou já? Acho que é gelona. Você já comeu? Sim. Está buena? Aqui, vamos lá. Vamos provar. Ó. Rapaz, está muito boa. Chegou a comida dele. O suco artificial, né? A gente pediu o suco de abacaxi. Eu achei até que tinha um alquinho ali. Espero eu estar enganada. Mas, sei lá. Prova, prova. Está falando sujar essa roupinha branquinha aí. Olha a fumaça. Está pegando fogo. Subiu a fumaça na sua cabeça aí. Olha que cena linda. Olha que cena linda. Sem sal. Quer um sal? O Guilherme retemperou aí, ó. O prato do chef. Botou um sal. O Guilherme tem ideia. São as loucuras. Tipo assim, ele se recusa. O negócio vem sem sal. Aí ele se recusa. A ajustar. Claro que é. Isso é de família. Se minha cunhada estiver me vendo aqui, ela também não gosta de botar cunhada. Ela não gosta de botar sal nas coisas. Isso é algum trauma desses dois pequenos. Nunca vi isso na minha vida. Ah, está sem sal. Sou obrigada a comer sem sal agora. Olha só o pratinho dela. Uma bela pizza. Um chique, hein? Vamos provar aí agora? Vamos? Boníssimo. Não faltou? Sal. Ketchup. Ai. Em São Paulo a gente não come com ketchup. Pensa boa não com ketchup. Ai, nossa. Ai, nós de sampa a gente não põe ketchup e a gente fica super ofendido. Falou o povo que bota purê no hot dog, né, mano? No hot dog. Nada a ver, mano. Põe purê no hot dog aí, nada a ver. É, meu. Vocês são muito doidos, mano. A gente pediu pra mulher um brau. Ela trouxe duas coisas. Olha, nossos amigos que a gente acabou de conhecer. Nem sei quem são. Que povo doido. Ai, meus amigos. Eu vou loucar eles. Que loucura, meu. Os dois. Gente, juro por Deus. Eles pararam aqui no vidro agora. Eles falaram, tipo assim, filmem a gente. Eu devei um susto, né? Eu devei um susto. Ai, que povo doido. Que eu paralisei, tipo assim. E eu... Ó. Meu, isso é coisa... Vou falar uma coisa pra vocês. Isso é coisa de americano. É uma coisa que eu nunca faria na minha vida. Eu sou muito envergonhado. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Mas os americanos, eles são desse jeito, cara. Que loucura, meu. Tipo assim, ó. É tão vil. Eles saíram aqui. Ai, eles passaram nas tuas costas. Tipo, olhando pra mim. E eu rachando o bico aqui, assim. Não. Eu acho que eles estavam mostrando a sobremesa. Eu também acho. Ai, quando eu vi, ela tava apontando pra câmera. E eu não... Olha, eu nem sei o que pensar, meus amigos. Que loucura, meu. Vamos lá. Vamos falar da sobre. A outra loucura foi. A gente pediu um brownie. Um brownie. A mulher trouxe duas sobremesas. E eu não sei nem qual é o brownie. É. Eu sei lá. Ela trouxe isso aqui. Isso aqui. E ela trouxe isso. A gente não sabe qualquer um e qualquer outro. Eu acho que esse é o brownie. Eu acho que esse é o brownie. Será que ela trouxe o brownie? Faltou sal, né, Marinha? Sem graça. Fala lá. Doce eles não sabem fazer, não, tá? Né? Melhor... O negócio de sal deles é melhor do que doce. É isso aí. Vamos que vamos. Bom dia. E mais um o quê? Café da manhã. Hoje viemos em outro restaurante. E o Guilherme tava falando pra mim que era tudo igual. Falei, não é igual, não. Quer ver que não é igual? Vou mostrar pra vocês. Esse aqui tem os negócios mais caros, pelo que eu reparei. Tem até caviar. Aí tem muita salada. Se a pessoa quiser fazer saladinha de café da manhã. Aí tem, ó. Salmão. Tá vendo? Caviar. Eu não sei nem o que quer ser. O negócio que deveria ser ovos e outras coisas. Aí tem muitas frutinhas. Pães. Sucrilhos. Tem uns negócios sem glúten aqui. O abacaxi daqui é super docinho, gente. Super, super doce. Muita fruta. Geleias. Pães também, ó. Tem muita coisa. Eu gostei do pão. Combião tem uns pãezinhos. Acho que vou pegar um pãozinho quentinho. Tem torradinhas. E ali o Guilherme tá na fila pra fazer o... O omelete. E aí a gente mostra pra vocês. E aí família? Adivinha? Estamos comendo de novo. Já falei pra isso. Ah, estamos comendo papai. O que que acontece? Vão ser dois vlogs, tá? Um é esse que vocês estão vendo. E o outro vai ser na ilha Sauna. Que a gente vai... Talvez mais de um. Porque eu não sei o que também faz isso aí. É, eu não sei o que tá de tamanho esse vídeo aqui. Mas eu acho que vai ser talvez... Dois eu sei que é certo. Aí vai ter um na ilha Sauna. Que é uma ilha no Caribe mesmo. Mas aqui é Caribe também. Aqui é Caribe? Aqui é Caribe. Então, ah, eu tô caribenho, fio. Vai. Pelo menos só escrever em um lugar. É, e aí o seguinte. Aí o que acontece? A gente vai pegar um barco. Vai pra essa ilha. E a gente vai mostrar como é que a gente faz esse passeio. Porque tem algumas informações na internet. Tipo, em blogs. Em alguns vlogs. Mas não é meio complexo. Tentar mostrar o que eu puder, né? Óbvio. Porque tem algumas empresas que fazem esse passeio. Amanhã, então, nós vamos pra ilha Sauna. Graças. Aí ela metendo os espanhol dela. Porê, meu. Me dá una. Me dá una, sim, por quê? Amanhã a gente vai pra ilha Sauna. Então, é isso. Vamos que vamos, fio. Vamos curtir hoje. Que amanhã também tem mais. Agora sim, ó. Vai ser com vento mesmo? Vai ser com vento mesmo. Mas, cara. A água. Tá azulzinha. Tá azulzinha. Olha a água. O mar aqui é bravo. O mar aqui é agitado, né, Marina? Olha como é que é. O cara tava queimando. Olha como é. Cara, o mar é forte, cara. Porque ele quebra lá no fundo. Eita, nós. Gelou-se. Gelou-se, gelou-se. Mas é clarinho, cara. Eu não sei se na imagem vocês estão vendo, tá? É que agora a sombra... A sombra veio agora aqui, bem na hora. Deixa vir o sol. Vou mostrar pra vocês. E tem que falar muito alto, por causa do vento. Vamos ver se agora vocês conseguem ver, ó. Cara, é azulzinho, azulzinho, azulzinho. É clarinho, é clarinho. Tipo ali, ó. Aqui já é claro. Porque aqui nem areia, né? Obviamente. Não tem como mostrar, né? Rapaz, mas é fera aqui. Tá louco. Ó. E o marzão é agitado, tá? Só é uma... E tá meio nublado, vem umas nuvens, tá vendo? E ó, como é que é atrás aqui, ó. Pera demais, é? Só lá na preguiça. Só na preguicinha. Nem mostrou. Comemos batatas fritas. Comemos batata frita. Estamos curtindo o mar. Agora vamos tomar uma cueca. Estamos um pouquinho mais pra trás também pra fugir do vento, que aqui venta muito. Eu queria também um pouquinho mais pra frente. Também queria um pouquinho mais pra frente, né? Vamos no lugar assim e vai-se embora. É verdade. Indignada. Olha lá, ó. Nós não estamos tão pra trás, né? Não, a gente tá bem, ó. Quatro fileirinhas pra trás. Quatro fileirinhas e tal. E tem mais pra trás, mas assim, todo mundo fica aqui. De buena. De buena, curtindo e pá. E aí, daqui a pouco a gente vai o quê? Acho que a gente vai almoçar aqui mesmo, nesse negocinho. É, vamos comer um negocinho só. Mas a gente tem uma carminha, ó. As coisinhas. E a gente deixa aqui marcando o lugar. Porque o povo não tira coisa. Se a gente levantar aqui, nunca mais senta. A gente entrou no mar, né? Não tem que mostrar pra vocês, mas assim, o mar é agitado aqui, tá? Muito forte. É forte, tem uma correnteza que puxa. A gente fica puxando. Mas o mar tá numa claridade... E a temperatura é boa da água. A temperatura é boa, é. Mas o mar tá mais claro agora do que mais cedo. Porque o sol ficou forte agora, né? Então agora são meio-dia aqui, ficou bom. É que essa câmera, ela afasta. Não sei se dá pra ver direitinho quando a gente filma. É. Ou se fica com a cara de muito longe, tá? Pois é. Enfim. Então, seguimos aí, né? Nessa... Preguicinha, na verdade. Na vida mancha. Na vida mancha, é isso. Agora vou tomar uma coca, né? Vamos avaliar a coca. Vamos avaliar uma coquinha fechada. Vamos avaliar onde é essa coca. A gente toma sempre as cocas abertas, que o povo só bota num copo e entrega pra gente. É assim aqui o esquema. É, mas agora a gente tem que pedir no bar, o cara me dá água e assim, ó. Ah, entendi. Vamos lá. Tem que pedir no bar. Prova-te. A coca do Brasil, ela é mais gostosa. É, a nossa é a melhor. Tem um gás, só que é tipo assim, ó. É um gás pesado. Nossa, ela desce e faz borbulha assim, sabe? Parece que é mais doce. É mais doce também. É boa também. É boa, mas tem alguma coisa que é diferente. Porque é parecendo a coca de máquina. Quando você compra no McDonald's. É o gosto daquela coca no McDonald's. Tô pensando se eu entro no mar antes de comer. Acho que eu vou fazer isso. Tem que entrar antes, deve ficar molhado. Então vou ficar seco, então. A gente vai aqui logo, depois eu volto pra cá. Tá vendo? Ela não deixa eu fazer as minhas coisas. Eu fico tiririca com isso. Ela não deixa eu entrar no mar. Tô te sugerindo uma esperteza. Vai sentar lá, acaba a bunda molhada pra comer. Come, espera um pouco e depois entra na água. É, meu. Porque tá ficando mais quente, é melhor. É, tá calor hoje, agora tá mais quente. É isso. Já paramos pra almoçar, né? Por quê? Porque a vida é uma só. Mentira, nem acredito nisso, mas vamos lá. Pedi uma carninha com um milhinho e mandioca. Vou ensinar pra vocês, que não sabem falar espanhol. Maís e yuca. É isso. Eu então vou falar aqui também, porque aqui tem um limãozinho, aqui camarãozinho, arrozito e batatita. Sim, é um bueníssimo prato. Muito belo. Vamos comer, come. Come para ver. Não gostou ela, não gostou. Pescará ruim. Olha. Olha a cor do mar lá atrás. Esse cara é um nome, não sei o caralho. É. É. Muito bacana, vamos embora. É isso. Vamos lá, vamos embora. Seguimos, seguimos. Estamos agora no restaurante patrocinado pelo Guermi. Ai, mas vocês só comem. Sim. Vim pra comer. Estava incluso. Ó, vou falar pra vocês. Boca foi feita pra comer. É isso. Não é verdade? Pai, agora que eu vi esse cabelo aqui. É que você não penteia. Agora ficou bacana. Agora sim. O negócio tava certinho. Aí tem essa mania podre de jogar esse cabelo dele pra... Ele não penteia. A água aqui é tensa, viu, rapaz? E o pente, conhece? O pente também. Um bom shampoo continuado. O que passou. Estamos aqui no Gaúcho. Restaurante El Gaúcho. Ó, já chegou o primeiro pratito de entrada. Gracias. Viu? Não, o cara fala espanhol aqui com vocês. Eu acho que era senhoríssimo. Sei lá o que que é. Vamos lá. Pratinho de entrada. Não faço ideia o que que seja. Só pedimos. Querido, vamos comer no Colas Lois. Dá umas bonitas, dá umas bonitas. Vamos ver, hein. Prova. A salada. Prova aí. Bonitão o lugar aqui também, hein? Rapaz. Esse é o restaurante brasileiro. Esse é o restaurante brasileiro. Acabei de falar. E aí? Good ou no good? Good? É isso. Vai, prova aí. Vamos lá, hein. Gostaram? Bem boa. É isso. Tá rolando. Chegou o prato. Tudo muito errado, muito louco. Ele entregou dois filé mignon. Assim, tava com pressa o almoço. Dois filé mignon. E o do Guilherme, aquele ali, mas também... Opa, tô mostrando o teto. Mas tá incompleto. É isso, vamos comer. Bússica albimo. Tá bom? Mais ou menos. Deveíamos ter comido a coxinha lá, ó. As coxinhas lá no bar. Tá com medo do povo vir aqui, ó. E vai vir. É isso, meus amigos. Eu só queria jantar. Veio tudo errado. Meio boeira. Ai, vou me embora daqui. Vamos em boeira. Come logo, cara. Quando me dá umas frases de riso, acabou. Esqueça tudo. meu deus do céu já saímos gurizada já comemos aquela coisa não vale a pena não sejamos sinceros tive uma crise ali de riso o Guilherme ficou nervoso os cantores irem cantar para ele e adivinha eles vieram até a mesa eu tive que passar para frente na verdade falamos no graças não 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 porque eu ia eu ia passar mal rindo 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 da situação é porque eu fico nervoso imagina senhora vamos lá nós sabemos o povo parado na sua mesa querendo comer esses são a música grande gente eu não sei o que eu faço aqui o olho para os caras aí eu fico nervoso entendeu eu me dar uma crise assim isso e agora a gente vai lá ver o super bowl que começou Tá passando um negócio do Super Bowl aqui, deve estar todo mundo lá Hoje a gente tomou sorvete gostei do sorvete de Passa Zaurum Passa Zaurum? É Passa Zaurum Vamos que vamos É isso, mis amigos Entramos aqui pra ver o Super Bowl Olha a quantidade de gente Muita coisa, cara Os caras fizeram negócio de comida aqui, ó Tudo, ó Espera Tá vendo? Vai lá, ó Acabou-se 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 o vlog de Punta Cana Hoje começa outro dia pra gente, mas é a mesma coisa do outro dia Aí é isso É verdade Outro com a barba branca aqui de protetor solar Mas a gente vai gravar pra vocês também o vlog Da igreja Saon, né? Que já entra domingo pra vocês verem, tá bom? Supostamente sim, né? Estamos aqui dependendo também da internet pra subir o vídeo pra vocês Então tem isso? Pode ser que é atrás? Pode ser que não, não sei Vamos ver agora Mas é isso, gente Muito obrigado a quem assistiu Deixa o like Como é que vocês gostam de vlog? É, e deixa o like também Porque é muito importante, gente Se vocês derem o like, nós vamos entender que vocês gostaram do vídeo Exatamente E aí nós vamos continuar fazendo vlog aqui no canal da Marina É isso, não é verdade? É isso Muito obrigado a quem assistiu Valeu, até a próxima e tchau Tchau